Está bem refrescante, misericórdia Uma pititinga com a farofinha E uma saladinha Veio com a pimentinha Aí vem aqui um pirãozinho, farofa, arroz E está vindo mais um arroz e mais um pirão Onde é toda a pista aqui, eu falei Olha lá, nessa parte da montanha Vou filmar Estou desgurando Vai Estou desgurando 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 Se inscreva no canal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog. Nós viemos para a praia de Santo Antônio. Já tem até vídeo aqui no canal, só que aqui mudou muita coisa, viu? Falar para vocês, todo lugar aqui agora é estacionamento, mas o valor é baratinho, é 15 reais. Esse aqui que a gente ficou fica bem pertinho no final, bem pertinho da praia. É 15 reais e tem chuveiro e torneira, então é muito bom. E é isso. Olha as meninas pessoal de férias aqui de boas. Aqui elas estão bem na beirinha. Eita, água geladinha. Olha gente, o sol quentão. Vou mostrar para vocês. Oi. Não, Deus me livre. E a água está geladinha, viu? Está bem refrescante. Misericórdia. Cuidado, cuidado. Fica aqui. Não, é mais para lá onde vocês estavam. Ricardo e Duda estão ali, Duda só tomando sozinho dela, para ver se pega um bronze. Duda está ficando cinza, o que ela falou. Não, é mais para lá onde vocês estão. Não, 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 né? Não, 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 nada. Vamos lá, tchau. Vamos lá, tchau. Porque eu vou fazer um nome de férias. Eu vou fazer um nome de férias aqui de ah— Eu vou fazer um nome de férias. Pessoal, acabou de chegar nosso tiragostinho A gente pediu aqui Uma pititinga com a farofinha E uma saladinha Veio com a pimentinha A gente tá tomando um refri E é isso Eu se acendo tudo porque eu tô pegando assim Ui Olha ela Pegando assim Deve tá bem crocante Então ele só vai experimentar Vai Pimentinha aqui Não vai, não vai, não vai Tem que comer? Vou ter que comer Vou ter que comer Com o bem todo Pois é Muito gostoso Não tem espia não É a top Por favor Por favor Vai gostar Espera em mim Espera em mim Espera em mim Espera em mim Vai ficar Gente, tá rolando Sozinho ao vivo Aqui hoje Duda comeu pimenta Primeira vez Essa daqui Que tá sensacional Essa pimenta E as meninas estão ali Porque é uma dessas E né Com aexコ É, mulher E ai Com aex doesn't E ai Tivertable Bada Bada Aex quera Bada Bada A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.